. 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 Ah é, a gente tem, Dona Gal, ele tem moto Vocês tem que ter moto mesmo aqui, ó E ó, a minha vista Aqui, ó Leve o endereço aqui, tudo certinho Não quer botar no celular aí, não? Não, tá aí tudo certinho, já é no papel aí, já Uma dica daí Tem até farda? Mas não precisa ter aqui no abanço, você sabia? É porque o entregador... O entregador... O último, ó, foi dois, chegou a ver O último que saiu daquele, entregava de bike, demorava umas roupas De bike? É, é um demitido que demorava muito, os crentes estavam reclamando É que vai ser demitido, machinho Que demitido, Chico? O cara é de bike que demorava de mandando O que, rapaz? É que vai de moto Ah, então vai Cadê Chico? Cadê o que? Você sabe o que é que eu tô falando? Arrinho, meu celular Não, não é isso, você falou o que pra lá, pra Dona Gal? Eu fui lá, nem sei, eu também, afei ontem, Chico Você não falou da moto? Mato, por favor A moto é a ilha Ai, deixa eu botar o teu carro Sai, sai, Chico, sai Sai, 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 sai de cima de mim Sai, sai, sai de cima de mim, sai Ai, tem na frente pra me matar Ai, meu, olha, parece que você não mata Ai, meu, olha Apacente, Chico Pra quem? Pra não abater a cabeça toda hora Vai, bota essa descama aí É na minha, Chico É na minha, Chico É na dele? É aí, Chico É aí Ah Esse chapéu, André, ele tá apertando seu sangue aí já Você enganou a mulher lá Você falou ela que a gente ia entregar Enganei, mulher Eu sou mentiroso? Quem falou pra você, rapaz? Você que falou que tinha moto, agora tá aqui Eu falei pra você, você tava pensando em falar E lá, viu? Eu não tava querendo falar aquilo ali, não Não tava pensando É, Chico Você já gosta de enganar os outros? Cadê o mapa? Cadê o mapa? Cadê o mapa? O mapa? Ah, você não falou que tinha dois caras que iam trabalhar com você? Ah, é? Tem uns dois caras pra botar pra trabalhar com a gente? É bom, né? É só nós dois, né? É só nós dois, né? Um, irmão Um é preguiçoso Ah, então deixando Aqui é esse aqui, ó Esse aqui é o preguiçoso Deixa eu ir até o outro O outro faltou É dia de fogo, né? É palhaçada, né? Aí eu tenho, Chico Aí eu tenho Aí eu tenho Aí eu tenho Você dá risada de mim Aí vai ir Olha o bichinho Deixa eu dar o bichinho aqui Está viajando, Chico? Eu sou um pohaço, rapaz Vamos pegar lá a estação Mussurum Pra gente ir pra lá, pra lá Olha ele aí Vamos embora, vamos embora Aí, ó Onde é aqui, meu? Parece Feira de Santana O que é? Rapaz Se for de Feira de Santana Pera aí Alô, galera de Feira de Santana Temos aí Se você sabe onde a gente está Por favor, manda um alô pra mim, viu? Eu tenho muitos seguidores Tem quantos? Dez De manhã, bora A gente vai ficar alto com o bichinho Eu acho que a gente estava perdido, viu, bichinho? O que foi? O acelha da dor Ixi O que é, bichinho? O que é, bichinho? Sei lá Pera aí, Chico Fala lá, Chico O pai de ô ô Ali na cocuna, ela é melancia, rapaz E melancia é ô ô, rapaz É Coco? Ô ô Você falou de coco agora Eu lembrei de uma história básica Que meu avô dizia pra mim O quê? Você sabe porque a loira Subiu no pé de coco? É, a loira subiu no pé de coco Opa, Chico Pra ver como a água entra Olha, na moral, essas piadas aí Eu não Olha Olha, faz Eu vou subir, tá ligado? Não Me dê o pezinho aqui O que é, rapaz? É assim que dá o pezinho? É assim que dá o pezinho? E é como? E é como? É assim, ó Olha a mão aí, ó Cadê o bando do sapato? Eu mandei bala, viu? Me encosta aí Me encosta aí, eu mandei bala Não Não Assim? É Vem de macabre Vem de macabre Vem, vem Vem de macabre Ó, seu pezinho Você não basta de brincar Comigo Aí, ó Você vai chupar o coco na bucha É que você vai chupar o coco Eu vou chupar o coco Eu vou chupar o coco sozinho Rapaz! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Vamos arrancar! Espera aí! Espera aí! Olha aí! Eu vou arrancar isso aqui tudo! Que pedido! Boa tarde! Isso aí! O que você tá fazendo aqui, rapaz? Ah, tá! Não sei daí, rapaz! Vai pegar o coco da rua de meu que tá aqui, é? Tá vendo, baixinho? Falei pra você! Isso aí do dia 9, rapaz! Espera aí! Você ia pegar o que, rapaz? A gente ia chupar o porco do coco aí! Ele pode ali, ó! Pode dar o pode! Eu vou contar até 3 pra vocês se sair daqui! A gente é primo de orelha, rapaz! Rapaz! Eu sei falar! Saúde, família! É! Sou eu mesmo! Primo de orelha! Que orelha? Espera aí! Primo de orelha! Que orelha, mano? Orelha! Chegam uns caras aqui no meu quintal dizendo que conhecem você! Manda a foto dele pra vocês! Eu me conheci meu orelha! É orelha, rapaz! Meu primo! Orelha, rapaz! É, rapaz! Juta aí! É, rapaz! Vai, rapaz! Juta aí! Depois de tirar foto! Como é? Tchau! Veja! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eu não conheço nenhum seu bote aqui, não! Eu não lembro se está na minha vida, não, vei! Pode pecar, pode pecar, pode até matar se você quiser! Tchau, tchau! Você conhecera eu quem, rapaz? Eu só achei que eu não sei se subir aí, velho. Manda um abraço pro pobreza aqui, ó. Se serve, doido, vá. Se não sai, velho. Eu também não sei, rapaz. Vamos descer, Chico. Vamos descer. Vamos descer na parte mais alta ali. Vamos fazer, velho. Eu tenho um meio de altura, machinho. Vamos descer, Chico. Me estira aqui. Se serve aí, então. Tomara que eu não lhe peguei. Ô, machinho. Bora, Chico. É meu cara ali, Chico. Tu vai de frente, você vai se laçar, velho. Me segura aqui, machinho. Eu te seguro, rapaz. Me ajuda aqui, machinho. Ah, isso é se laço. Me ajuda aqui, machinho. Aí, é baixo, Chico. Ah, é? É, que menino rapaz, tá todo mimado. Pode entregar o lanche do homem, machinho. Que lanche do homem, rapaz? Que tá aqui? Oi, ei. Tá bem, Chico. Foi o quê? Minha noite e meia. Minha noite e meia, Chico. Foi o que ia trazer? Foi? Foi, você viu na fila da estação lá? Você que falou a mulher que tinha moto? Pai, agora eu tô com a fome e dá de fome. Dá com o quê? Com fome. A gente não tem o homem, a gente tem que tirar a humilha. Não tem o homem que ia tirar a humilha. Chico, não, Chico. Chico. Você não falou que tava com fome? Você vai pagar o seu dinheiro, Chico? Você quer comer ou não quer comer? Não é melhor não, Chico. Bora, só um pedacinho, Chico. Não, não, como é você. Com o celular, não. Não quero não. Bora, só. Não, não. Tá vendo aí? É uma posição, nem acha de posição. Você já tirou um pedaço muito grande? Peraí. Não, peraí. Você tirou muito grande, Chico? Não. Não. Bora entregar assim mesmo? Não vai ver. Não, não. Qualquer coisa, tinha um rato com a sua mochila, Chico? É, acho que foi o rato que comeu mesmo. É aqui, ó. É aqui. É de casa. Febrone! É febrone. É. Você ainda é da entrega? É. Oi, eu tava ligando lá já pra reclamar com o carajá, velho. Por quê? Vocês trouxeram o que aí, a parada aí? Um misto quente. Você não tem casa sem dinheiro, não. Esse cara vai dar aloca na gente, Chico. Deixa eu ver esse misto quente aí, mano. Ô, vai. Ô, vai. Uxi, pai. Pega. Pega aí. Tá sobrado aí, Chico. Tá sobrado aí, Chico. Tá sobrado. Isso é duro, pai. Aí, pô. Aí. O quê? Chico. O quê? Isso é... O que foi o guarda-chuva sem capa? Não, não. Era belo. Eu também. O que é? Isso é isso aqui, é? Oi. E não é isso, meu? Isso aqui é o quê, rapaz? É o quê? Eu quero. Eu pedi o misto quente, você entrou isso aqui, foi? Aí o misto quente, só não tá quente. É. Aí dá, hein? Viral das eixas? Cadê a carne aqui, o hambúrguer aqui, a carne de hambúrguer? Pão de sal, é? Tchau, tchau, tchau. Obrigado.